Soltar pra elas, vai! Sejam muito bem-vindos ao Espetáculo da Noite F-250 Hiroshima Depois de 17 na piroca, ela é violenta Bosch Luis de Best Gala do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Pode na 17, ela pode na 17 Pode na 17 Na piloca ela é violenta Espregando ela se divete Pode na 17, ela pode na 17 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 Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulher E aí, Jeléu? Solta pra elas, vai! Maricel, Léo da 17 Sucesso com a mulher E aí, Jeléu? Solta pra elas, vai! Maricel, Léo da 17 Sucesso com a mulher E aí, Jeléu? Solta pra elas, vai! Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode na 17 Pode na 17 Ela pode na 17 Pode na 17 Na piloca ela é violenta Espregando ela se divete Pode na 17 Pode na 17 Pode na 17 Pode na 17 Ela pode na 17 Pode na 17 Ela pode na 17 Pode na 17 Ela pode na 17 Sejam muito bem-vindos ao espetáculo da noite Sejam muito bem-vindos ao espetáculo da noite Sejam muito bem-vindos ao espetáculo da noite Aê, DJ Léo Solta pra elas, vai! DJ Léo Solta pra elas, vai! Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulher Aê, DJ Léo PAU NO COU IMMEF 250 Quenta, Hiroshima Quenta desse jeito gostoso que me fascina Pão no bosta Luiz de Best 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 F-250 Hiroshima Bosch, Bosch, Bosch Luiz the best F-250 Hiroshima Gosta de sentir o cordão na cara quando toma empurrada Na treta é assim Cama de barraco barulhada, você me pedindo tapa E me olhando gostosinho Vou te macetar Vou socando forte até o barraco balançar Vou socando forte até o barraco balançar Vou socando forte até o barraco desabar Vou te macetar Vou socando forte até o barraco balançar Vou socando forte até o barraco desabar Vou socando forte até o barraco balançar Vou te macetar Vou socando forte até o barraco desabar Diretamente é Restante love fuck Restante love fuck Restante love fuck É o cotinho Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Esse é o canal funk 4.0 Respeita, tá? E aí Pega na VP Aprenda a respeitar o homem Mestre J Aprenda a respeitar o homem F-250 Em Goxia Bosch Luiz The Best Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Então vai, toma perocada Vou pôr de lá da calcinha Pra ela não ficar molhada Então toma botada Toma botada, toma botada Quer transar sem camisinha Pra fazer o mini Então toma botada, toma botada Toma botada, toma botada Quer transar sem camisinha Pra fazer o mini Então toma botada, toma botada Toma botada, toma botada Quer transar sem camisinha Então pega a garagem Ela gostou do meu estilo Da peça do meu cordão Ela quer romance comigo Eu só quero transar Colei com um PH Também virei cafetão Colei com um PH Também virei cafetão A mulher fica vivão Solteira e sem compaixão De novo várias piranha E curti no vários bairro As três ela tá maluca As quatro ela faz surupa As cinco da manhã Nós vai te dar um pé na roupa As três ela tá maluca As quatro ela faz surupa A cinco da manhã Nós vai te dar um pé na roupa A cinco da manhã Nós vai te dar um pé na roupa As cinco da manhã Nós vai te dar um pé na roupa Fica frio aí, bebê O PH da bebê vai matar pra você É o número um de Minas Gerais A, 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 A É, A, A, A Dois MC Frog É da Vicknack, tá bom Gabriel do Borel Produziu Explodiu Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente F-250, Hiroshima Bosch, Bosch, Bosch Luiz de Best Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, tá ligado, Davi? Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando você tá apaixonando, senta dona Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando você tá apaixonando, senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando você tá apaixonando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai que liga, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Lepica Liga Alcara Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade F-250, Hiroshima Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Demorei para, então chora, chora de saudade, amar na sua mente, eu vou viver pra eternidade Demorei para, então chora, chora de saudade, amar na sua mente, eu vou viver pra eternidade Demorei para, então chora Vai lembrando da sacanagem, que tinha o tempo todo, eu te uso e tu me usa, depois vai somir de novo Vai lembrando da sacanagem, que tinha o tempo todo, eu te uso e tu me usa, depois vai somir de novo Vai lembrando da sacanagem que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Quer ir embora? Pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudades, só não vale ligar É assim ó, ah, ah Quer ir embora? Pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudades Quer ir embora? Pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudades Demora e para, então chora Chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Demora e para, então chora Chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Vai lembrando da sacanagem Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Vai lembrando da sacanagem Que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Vai lembrando da sacanagem Que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Mas eu mando o real não Caralho E essa O que é um? O que é um? O que é um? O que é um? Oi Menadani Eu e minhas amigas fez um vídeo com a sua música Só não lembro qual é Ela é influencer lá do tiktok Manda mensagem, o nome é Nicole Praze sou danilada cachorrada Talvez você se recorde Cola lá em casa que hoje tudo pode Mas cola cedo bem antes das nove Com as novinha que é abusada Duzentos e cincuenta e o xingado. Bosch, 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 Bosch. Luiz de Bez. Toma Nicole. 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 Esse é o GFDC, o alfa do Mandela. DJ Venezes, a prafa do Begalo. DJ Douglinhas, vai! É ele de novo, hein? Eu e minha amiga fez um vídeo com a sua música, só não lembro qual é. Ela é influencer lá do Tik Tok, mandou mensagem, o nome é Nicole. Prazer sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde. Cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove. Com as novinha que é abusada, que é pra causar ibope. Os seus amigos ela faz Tik Tok, lá na minha cama ela faz Pok Pop. Toma Nicole. Toma Nicole. Toma Nicole. Tome a seqüência de roli Tome a seqüência de roli Esse hoje é FDC, o alfa do Mandela DJ Noglias, é ele de novo, vem DJ Noglias, é ele de novo, vem Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Dela, 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 o alfa do Mandela Tá carimbado o nome do ciclone na favela Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas Tem a Larissa, a Fernandia e a Lorena Tem a Noda, a Gabi e a Milena F-250 Hiroshima Bosh, Bosh, Bosh Luiz de Bast Tome a seqüência de roli 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 EleZoennaty Sounds Eu tô pensado de aliança, eu tô pensado de problema Toda hora essa mina quer uma e queima Eu vou bater pros contatinhos, eu vou bater pros meus esquemas Tem a Larissa, a Bernadinha, a Lorena Tem a Manda, a Gabi e a Milena Ah, vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Ai que sadaji das piraia do Eliva Ai que sadaji das piraia do Eliva Ai que sadaji das piraia do Eliva Eu te pa cachorrada, vou ter pra putaria Ai que sadaji das piraia do Eliva Ai que sadaji das piraia do Eliva Ai que sadaji das piraia do Eliva Eu te pa cachorrada, vou ter pra putaria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bosh, 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 Bosh. Bosh, 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 Bosh. 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 Bosh, 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 Bosh. Bosh, 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 Bosh. Bosh, 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 Bosh. Eu vou te contar a melhor combinação Eu vou te falar a melhor combinação Sexo, piranha e o baseado na mão 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 Que ela bota a tcheca pra suar Vem com a tcheca suadinha, bota a tcheca pra suar Vem com a tcheca suadinha, que eu tô fumadão Vou socar na tua bolsadinha, que eu tô fumadão Vou socar na tua bolsadinha, bota a tcheca pra suar Vem com a tcheca suadinha, bota a tcheca pra suar Vem com a tcheca suadinha, que eu tô fumadão Vou botar na tua bolsadinha, que eu tô fumadão Vou botar na tua xerê Esse é o Didier Lemie, o brabo na produção O brabo na produção E aí Gustavo da Bessa, eita porra toda Vai, 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 dono do poder Eu vou te contar a melhor combinação Eu vou te falar a melhor combinação Sexo, piranha e o baseado na mão 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 Que ela bota a tcheca pra suar Vem com a tcheca suadinha Bota a tcheca pra suar Vem com a tcheca suadinha Que eu tô fumadão Vou sucar na tua bucetinha Que eu tô fumadão Vou sucar na tua bucetinha Bota a tcheca pra suar Vem com a tcheca suadinha Bota a tcheca pra suar Vem com a tcheca suadinha Eu já tô fumadão Vou botar na tua bucetinha Eu já tô fumadão Vou botar na tua xerengue Bota a tcheca suadinha Cai devagarinho até em baixo Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar mas quer pagar de namorada Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar mas quer pagar de namorada Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar mas quer pagar de namorada Vai fazer se é o DJ Braga, tá lançando uma nova moda DJ, DJ Braga Panta as duas mãos no bundão Bate faz a posição, joga o cabelo pro cara GALERA DO SOM AUTOMOTIVO O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE Cai devagarinho até em baixo 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 Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar mas quer pagar de namorada Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar mas quer pagar de namorada Entendendo nada então para de palhaçada Tu não quer me namorar mas quer pagar de namorada Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda DJ, DJ Braga A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a bunda o que o cavalo fez garego A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natalio o que o cavalo fez garego Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Cabuceta da minha vó Peixe pequenim, tabu da grandona Peixe pequenim, tabu da grandona Vai essa cavalona, vai essa cavalona Vai essa cavalo, vai essa cavalo, vai essa cavalo Ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Éfio do cento e cifenta Itoxima De, 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 Bosh, 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 Bosh Luiz de Bast Vai descendo na moral, então mexe esse corpo Ela faz minha pica de cavalinho, vai caindo devagar Olha a novinha passando, com o peito durinho, a bunda balançando Olha a novinha passando, com o peito durinho, a bunda balançando Vem cavalgando, vem, vem, cavalgando Vem cavalgando, que essa buceta piscando Vem cavalgando, vem, vem, cavalgando Vem cavalgando, que essa buceta piscando Vem cavalgando, vem, vem, cavalgando Vem cavalgando, que essa buceta piscando O que modifica o bicho? Mano, lógico Magni Magni É tudo de Mano, lógico Vem cavalgando, que essa buceta piscando Vai joga por vagabundo Aberdôt O que é melhor? Ela se amarrar na pressão, ela se amarrar na pressão Ela quer pau, custozão 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 Poderia falar com o J Max Deixa com o J Max, mano Só faz só o padrinho pra beira dançar Eita, é a metralha do baile, é o Mandelão Com essa boquinha, você conquista o mundo Com esse peitinho durinho, você conquista o mundo Com essa marquinha de fita, você conquista o mundo Vai jogar por vagabundo, vai jogar por vagabundo Vai jogar por vagabundo, vai jogar por vagabundo Vai jogar por vagabundo, vai jogar por vagabundo Ela se sente atraída com a tropa dos vagabundo Ela se sente atraída com a tropa dos vagabundo Vai jogar por vagabundo Ela se amarrar na pressão Ela se amarrar na pressão Ela se amarrar na pressão Ela quer pau, custozão Ela se amarrar na pressão Ela quer pau, custozão Ela quer pau, custozão Ela se amarrar na pressão Ela se amarrar na pressão Ela quer pau, custozão Ela quer pau, custozão Ela quer pau, custozão Poderia falar com o J Max Deixa com o J Max, mano Só faz só o sistema de beira dançar Daquele jeitão, especialmente pro bonde do sete, tá ligado, né? Ah, caralho, sei que por nós E aí, dizer melhor, tá fica a Globo, hein? Só toca a Sop Na antiga eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão, Luiz Pidal Joga pra ladrão, a porra do xerecol, a porra do bucetal A porra do xerecol, a porra do bucetal Quer meu cartão? Toma, 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 toma antigo eu não me queria não me deu uma atenção, hoje to chefe to bonito, e você quer uma condição, joga para o Joga pra ladrão A porrada em xerecão A porrada em xerecão Quebe o cartão Toma, toma, toma Toma que toma, toma Quebe o cartão Joga pra ladrão Joga pra ladrão Joga pra ladrão A porrada em xerecão A porra do bucetal Bucet, bucet, bucetal Bucet, bucet, bucetal Quer meu cartão? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quer meu cartão? Bucet, bucet, bucetal Bucet, bucet, bucetal Luiz de Best Tua mãe já sabe Tua família sabe Que tu veio aqui pro bairro E perdeu tua vida Galera do Som Automotivo O seu canal de música Que o DJ do baile Que tirou tua virgindade Tua mãe já sabe Tua família sabe Que tu veio aqui pro bairro E perdeu tua virgindade Tua mãe já sabe Tua família sabe Que o DJ do baile Que tirou tua virgindade É o DJ do arte, caralho É o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? Que ele brinquei 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 Que o DJ do baile Que tirou tua virgindade Tua mãe já sabe Tua família sabe Que tu veio aqui pro bairro E perdeu tua virgindade Tua mãe já sabe Tua família sabe Que o DJ do baile Que tirou tua virgindade Que ele brinquei 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 Que ele brinquei